E aí galera, mais uma vez, professor Roberto Tavares e professora Regina. Oi pessoal. Estamos aqui na parada do Graal, da cidade de Roseira. Há poucos quilômetros aqui está a cidade aparecida, é uma das cidades mais visitadas do Brasil e do mundo. Que é o turismo católico, né? Vou mostrar aqui para vocês, aí o posto, aí o frangassado, desculpa, é o frangassado. A gente fica... E a alguns quilômetros aqui já é a cidade já aparecida. Mas a gente está contra o destino que vocês vão ter que acompanhar aí para saber para onde nós estamos indo, não é professora Regina? Sim, sim. Hoje saímos sem rota nesse feriadão aí, né? Então é isso aí, se você curte o nosso conteúdo, dá aquele like e não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais. Tchau pessoal.